Certo cachorro, tamo gravando? Tamo gravando! Salve-se! Pro Matheus Lourenço de Santo André Pro Marcos Benedito de Salto, São Paulo Pro Eric Gomes Pro MD da Hornet Pro Facilita Motoboy Tá com calma, é um canal novo aí mano Maninho da F650, Facilita Motoboy Ele é lá de Santa Catarina Pro Ezequiel Santos de Vitória da Conquista Bahia Pro Estilo Motoboy Jundiaí Pro Gabriel Anselmo de Brasília Pro Diogo Azevedo de São Paulo Pro Vinícius Gustavo Pro Diogo Azevedo Pro Tchauzinho Mil e Um E pro Gabriel da Praia Grande Pro André Queiroz E um salve especial aí mano Hoje é o aniversário do Gustavo Ribeiro Camarada nosso aí do WhatsApp aí né tio É isso mesmo cachorro Tá fazendo hoje aniversário aí ó Dia 16 do 10 de 2000 1114 Será que tá filmando legal? Filmem o cachorro Só no bloquinho de notas Tá salvando bloquinho de notas cachorro Videozinho sem assunto específico Só pra mostrar intriguations pra nós né cachorro Vamos aqui no gatinho aqui Tequinho de contramão de leve Vamos aí Andei gravando os videozinhos hoje Não gostei de nenhum Então vamos tentar mais esse aqui Vai que cola Opa Tem que esperar Tem valeta Valeta indica preferencial Quando não tem placa de pare Ó a porta do Honda Fit tá aberta hein tia Tá aberta a porta A porta Isso Ela entendeu o recado E é nóis cachorro Vamos aí Ó a panzinha 125 Vai tomar um espanco Uau Nós que tá daquele jeito cachorro Avenida Luizinho Nasja em Amelo É nóis Vai fechar o corredor Pegou um tequinho do retrovisor Desculpa aí irmão Vambora De coração Já que não tem assunto pra falar O negócio é rimar E assim essas ideias nós vamos trocar Meu bagulho é louco então Então cachorro Tô gostando do pneuzinho 9090 na frente hein É Eu já fazia isso É Eu ia pra lá Mas agora eu vou ficar aqui mesmo Beleza meu irmão Da hora Da hora É Calorzão tá louco né É Eu tava de jaqueta até agora a pouco Aqui eu não consegui não tio É Mas eu tenho medo sabia Eu também Não gosto de andar É Eu já tomei um rolo uma vez na mancha de óleo mano Vixe Mas não sai um bife aqui Ainda tem até hoje um pouquinho ó Mas arrancou tipo um tecão Tá ligado É Era só jogar na grelha e fritar moleque É Essa motocardinha você deixa ela no start stop Desliga Tá desligada Dá uma economia da porra hein Acelerou ela liga Não dá uma falhada nada Vai que vai né Já era Da hora Primeira cachorro Tecnologia né cachorro Ai buzão grande da porra Onde vamos gravar videozinho cachorro Aê Pra quem não sabe onde é o Madeira Performance É ali ó Aquela porta vermelha lá ó A gente passa aqui direto Da GoPro e passa uma pano né Orra Sabe onde é o Madeira Performance Já ouviu falar do Madeira Não Do bagulho faz coisas nave lá É ali ó Aquela porta vermelha lá ó É É Que ele tem aquele Dinamômetro É Esse bagulho é ali ó Isso mesmo Ah cachorro Tá gravando Videozinho Vamos dar um rolê Nem pra gente achar Né meu Ah uma fã Uma titã Epa Pra nós tirar um rachinha De leve Né moleque Ia ser da hora né Vamos lá pra direita lá A gente não vai pegar Juntas Provisor Não vamos pegar Avenida do Estado Então vamos pela direita Sai de estratégica Pela direita cachorro Então tava falando Do pneuzinho aí né mano Ficou bom hein Tô gostando hein Aí ó Não segurou porra Nenhuma moto não Mano A moto tá andando Tá do mesmo jeito Só que ela tá mais macia E mais estável Ficou bem legal Cara Eu já fazia isso Com a Lady Laura Né Lady Laura Ela já andava Com o pneu Dianteiro 90-90 Né É Desse jeito que é Cachorro Ixi Eu vou na bota Da XRE Cachorro Virgem Não deu Oxê Marquinho Tá osso Cachorro Tá osso Nem ideia Ali não tem Pra trocar Puta Tem que entrar aqui Vamos pela Ipiranga Tamo fazendo o caminho Do GPS Cachorro Mais ou menos assim Você tem uma SRED 750 Você tem uma SRED Anda Aí é vida né Mas pra andar Todo dia é foda né É só final de semana Essa daqui É só para o dia a dia No dia a dia Ela é bem Espertinha 42 42 Mano eu fiz um teste de consumo Só que eu não fiz na gasolina Andando na moral Assim Eu fiz no álcool No álcool Na moralina Ela fez quase 40 Então Vai ter 900 reais o seguro 900 reais o seguro Completão Dá quanto por mês? Não eu paguei Na bucha Mas se for parcelar Vai dar Puta Eu sou ruim de conta demais 90 reais 90 reais Eu pago Eu pago 80 De De rastreador E é só Mas é seguro É com seguro também Mas é car system É car system Mas é só contra roubo né Acidente não cobre né É Então é uma boa Ver o seguro então Será que é o mesmo preço? Vai que cola né Vou subir aqui irmão Firmeza Olha Caralho hein Porto seguro 900 conto hein tio Ficou suave hein Não ficou ruim não hein O segurinho da PCX A PCX dos caras Apesar que a PCX Ela não é tão visada Quanto uma Titan Uma FAM Uma Faser 150 Né Uma Factor Né É Mas os caras roubam também viu Pensa que não rouba não Aqui em São Paulo Os caras roubam tudo Rouba tudo Eu não sei se eu já contei Essa história pra vocês Em algum vídeo Tinha um camarada meu Que tinha uma ML prata E Um AML moleque Era 83 o ano da moto Sei lá que ano que era Aquela ratoeira que ele tinha Mas era o meio de transporte do cara Onde ela parava Ficava um litro de óleo no chão Onde ele parou na frente de um banco Ali no Parque São Lucas Quando ele voltou Só tava o óleo no chão Levaram a motinha Você acredita tio? Não levaram a carniça do tiozinho? A YBR Carne e Senta Do tiozinho Ele comprou outra lá Ah Fala nisso aí Quem assistiu o videozinho Do tiozinho Sendo guinchado Vocês assistiram, né? Assistiram O videozinho Tá Vocês não sabem da maior Tio Vou caguetar o tiozinho Pra vocês Sabe o que que é Sabe o que que era O problema na moto Do tiozinho? A gasolina Acabou Filho do uma puta Eu nem desconfiei Do arrombado Veio E ainda tinha gasolina Na reserva Chegou lá no mecânico O mecânico Aquele mesmo mecânico Que fez a revisão Dos 12 mil quilômetros O Félix O Félix da novela Pegou e Ô tiozinho Você já veio aqui Se tem gasolina Virou a torneirinha Pra reserva Deixou a gasolina descer Bateu no pedal A moto pegou O tiozinho Meteu o louco Não voltou pro trabalho, né? Ficou o resto do dia Sem trampar Meteu o biruta Que a moto tava quebrada Sei lá Foi fazer não sei o que Foi dar o rabo Aquele tiozinho Viado do caralho Safado, mano Fez alguém inchar ele, mano Filho do uma puta Caralho, hein, mano Se fuder, velho É Desse jeito que é, cachorro Vivendo e aprendendo, né? É Mas, hein Do tiozinho É o que dá pra esperar Porque o bicho não trabalha, não É A gente gosta dele Tudo, né? Meio que adotou ele Meio que sustenta ele Porque Trabalhar, moleque Se ele depender de trabalhar Pra sobreviver Ele tá fudido Ele vai morrer de fome Pra nós que trabalha Já tá difícil Imagina É Imagina pra quem é vagabundo, velho É Desse jeito que é, cachorro Desse jeito que é, cachorro magro Tá foda, viu? Uma coronel de ovo Subindo, subindo, subindo Salve para os novos inscritos Salve para os inscritos antigos Sai pra lá, caralho Vem, vem Falou, mãe É nóis Já que o cara do lado de lá deixou Nós deixamos desse lado de cá também, né, tio? Custa nada, não Só não pode ficar dando passagem pra Deus e o mundo, né? Porque senão a gente não chega onde a gente precisa chegar Mas Ajudar um pobre louco de vez em quando Tá passando por dificuldade A gente ajuda Desse jeito Mais ou menos Isso aí, senhor policial Com o bração de fora Depois quer empregar a lei e a ordem pra cima de muvar Desse jeito que é, rua Basílio da Cunha Sai pra lá, corola Arrombado, filho da puta Faro amarelo, vamos passar Desse jeito que é, cachorro Ah, um videozinho sem assunto Não tinha assunto nenhum, hein O motor, cavalo, cachorro é muita treta, moleque Não começa o videozinho sem assunto nenhum Quando vê Falou o videozinho inteiro Só merda, mas fala É nada É isso aí, cachorro Aqui nós procuramos levar Entretenimento, informação Dicas Sobre manutenção E peças de moto É Bom humor Um bom dia para todos E aí, deu merda O que aconteceu? Tá chamando Qual que foi? Tô falando tudo O que o tiozão fala No video dele Opa Tem que entrar aqui Ih, mano Ih, eu acho que eu Mosquei, hein Eu fiquei falando E eu passei Eu ia ali Era ali que eu ia Ah, não Não vou deixar isso mesmo Lá o videozinho Não, né Vamos dar a volta E vamos lá de novo Que mosconha, moleque Caralho, hein Histórico Passei Lacerda Franco ali, ó É, moleque Vamos colocar a etapa aqui, ó Inserir etapa Pronto Ele vai fazer a gente dar a volta E ir lá de novo Tantã É isso aí, cachorro Quantos minutos de vídeo? Treze minutos Aí, ó Para um vídeo que não tinha Ideia para trocar Tá dando vontade de colocar o nome desse vídeo De ideia para trocar É nada Senão fica muito fake do tiozão, né, velho Tem que dar um nome mais original Vocês que eu falo tudo o que eu penso Porque tem coisa que eu penso e não quero falar Muito simples Por isso que tem um vídeo meu que chama O vídeo é meu, eu falo o que eu quiser E não eu falo o que eu pensar Porque tem muita coisa que a gente pensa e se arrepende De ter pensado e reformulou os pensamentos Muda de ideias, né, cachorro? Assim como o Raulzito Eu prefiro ser a metamorfose ambulante Do que ter uma velha opinião formada sobre tudo Simples assim É isso aí, cachorro Opa Sai com esse cigarro pra lá Eu já parei de fumar É Isso aí Abriu o farol Bora Irrando marcha, cachorro Desse jeito que é, moleque É nóis É nóis que tá Tamo junto É nessa avenida aqui, caralho Tem que ir no número 1855 Esse mês tá um mêsinho 1855 1724 É desse lado de cá É Esse mês tá um mês meio fraquinho de trampo 1821 1833 1855 É aqui Ah, vamos Aqui no bang mesmo assim, ó Como quem não quer Como quem não quer nada Mas querendo Dizer o seguinte Não tem lugar pra estacionar Nóis arruma Vou nem desligar a moto Vou desligar sim Tá gastando aí à toa Oi, boa tarde Tem um documento aqui Pra senhora Gisele Do apartamento 21 É de lá da Quebec Contabilidade Oi Pode deixar na portaria mesmo Olha aí, amigão Obrigado, hein Como você chama? Heron Heron Tá jóia Tá gravado Beleza? Falou, irmão Sei lá o que ele falou É É isso aí, cachorro Aqui nós Aqui é o reality show do motoca Reality show do motoca É o trampo do motoca Do jeito que ele é O vídeo vai ficar muito longo 17 minutos já Então vamos parar por aqui É nóis Até o próximo vídeo, cachorro Tamo junto Pau no gato Desse jeito, cachorro Sempre com alegria Sempre com disposição Por que não? É nóis Até o próximo vídeo